13 casais vão estar na nova temporada do PowerCamp. De segunda a sexta, a convivência promete esquentar. Relaxa. Não encosta em mim. Porque a cada ciclo, eles vão encarar grandes desafios. Amor, eu postei tudo em você. Novas provas. Novas regras na DR. Eliminação ao vivo. Eu vou pegar o metralhador e fazer assim. Maior interatividade com o público. E apenas um casal vencedor. Eu, o Gugu Liberato, vou estar no comando do PowerCamp ao Brasil. Próxima terça, 10h30 da noite, estreia o Jogo dos Casais.